Oi pessoal, tudo bem? Hoje trago uma receitinha super eficiente e muito fácil de fazer. Confesso que eu não acreditava que daria certo, mas deixou minha panela brilhando. Vamos usar apenas dois ingredientes. Um dele é o detergente, você pode usar o que você tem em casa. Você vai precisar de 400 ml de detergente. Para facilitar, eu preferi pegar um de 500 ml e tirar 100 ml dele. E dentro do frasco do detergente, a gente vai estar incluindo o segundo ingrediente, que é óleo de cozinha. Pode ser óleo de coco, eu vou estar usando óleo de soja porque ele é o mais barato. E funciona, a gente pode acreditar que funciona. Então a gente vai acrescentar no detergente 3 colheres de óleo. Eu custei acreditar que poderia dar certo, então eu tive que testar. E vocês vão se surpreender com o resultado. Após acrescentar o óleo, você vai balançar para misturar bem os dois ingredientes. Já uso as minhas panelas há 16 anos, então elas são bem marcadas pelo tempo. E eu estou sempre buscando o produto que venha me auxiliar na manutenção delas. Vou estar usando o bombril e a esponja, está bem sequinho. E agora a gente vai testar esse produto e vocês vão ver o resultado. Olha aqui o resultado. Misturinha testada e aprovada. Realmente dá brilho, tira gordura, deixa suas panelas como novas. Agora eu vou passar o produto por fora da panela para que ela venha ficar como nova. Então é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sempre estou tentando trazer receitas, misturinhas que nos auxiliam no dia a dia. Para que venha facilitar a nossa vida. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tchau! Tchau!